Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Ex-BBB Gisele Bicalho diz que Pion a ignorou após BBB 20. Viviu uma mentira? Em entrevista ao Link Podcast, a ex-BBB 20 Gisele Bicalho revelou que, após ser eliminada do reality, foi ignorada por um de seus melhores amigos na casa, o youtuber e hipnólogo Pion Lee. A advogada revela que assim que saiu do programa recebeu uma ligação do ex-brother dizendo que gostava muito dela, mas que não poderia mais falar com ela, e que esse foi o único contato que eles tiveram nos últimos dois anos. Essa foi uma dor quando eu saí, que eu vim chorando do rio. Ele não podia falar comigo, só isso que eu tenho para dizer. Eu tentando falar com ele, tipo assim, estou famosa, como assim? O que está acontecendo? E ele disse, eu gosto muito de você, mas não posso falar com você. E esse foi o único contato que eu tive com ele em dois anos, disse Gisele. A ex-sister diz que ficou muito abalada com isso, e que já tinha ficado muito triste com a saída dele do reality. Tanto que um dos memes de maior sucesso daquela edição foi o de Gisele chorando e gritando o nome de Pion após a eliminação do hipnólogo. Eu chorei muito porque eu falei. Foi tudo uma mentira? Eu amava ele. Eu chorei pela saída dele. Por isso aquele meme que a galera aqui fora acha engraçado eu não vejo graça, disse a advogada. Mais três aulas disponíveis. Economista mostra como investir em um ano de eleições. Saiba mais mais após dizer que Gustavo Lima é pai de sua filha. Mulher pode ser processada mais horóscopo. Confira a previsão de hoje para seu signo. Mais um gêmeo se tornou vegano. O outro comeu carne. Confira o resultado mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do mercadão de SP. Ameaçam clientes com golpe da fruta mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais ictiossauro monstro. É descoberto na Colômbia mais veja quais foram os carros mais roubados em SP. Em 2021 mais expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011 mais agência dos Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua BBB BBB 2022 BBB 2022. Elenco BBB 2022. Participantes BBB 2023. BBB 2023. Elenco BBB 2023. Participantes BBB 22 BBB 23 BBB. Facebook BBB. Jogo BBB 20 BBB 21 BBB 22 BBB. 23 Big Brother Brasil. Big Brother Brasil 2022. É verdade que o Tiago Leifer saiu da Globo? Foi convidada para o BBB 22. Foi convidado para o BBB 22. Gisele Bicalho, Gishow BBB, Gishow BBB 2022. Gishow BBB 2023. Inscrições BBB 2022. Inscrições BBB 2022. Link, podcast. O que houve com o Tadeu Schmidt? O que o Tiago Leifer vai fazer? Por que o Tadeu Schmidt saiu do Fantástico? Por que Tiago Leifer saiu da Globo? Pion Lee. Qual dia sai a lista do BBB 22? Qual é o salário de Marcos Mion? Qual é o salário de William Bonner? Qual é o salário do Luciano Huck? Qual era o salário de Tiago Leifer na Globo? Qual o salário do Tadeu Schmidt? Quando começa o BBB 22? Quando vai divulgar os participantes do BBB? Quando vão anunciar os participantes do BBB 22? Quanto tempo o Tadeu Schmidt está no Fantástico? Que dia saem os nomes do BBB? Que são os participantes do BBB 2022? Quem saiu do BBB hoje? Como funciona o BBB? Quem é o líder hoje? Quem está no paredão do BBB 22? Quem ganhou a prova do Anjo do BBB? Tiago Leifer saiu do BBB? Quem é o apresentador do BBB 22? Quem são os confinados do BBB 22? Quem são os participantes do BBB 2022? Quem são os participantes do BBB 22? Quem vai ser o apresentador do BBB 22? Quem vai ser o próximo apresentador do Big Brother Brasil? Quem vai ser os participantes do BBB 21? Tadeu Schmidt vai ter BBB em 2022?